A gente já vai vendo aí a mega revisão pré-ENEM, que o Matheus fez uma matéria super especial pra gente. Sábado foi dia da mega revisão pré-ENEM SEDUC no município, contemplado que foi campo maior na região norte do nosso estado. Vamos ver. A missão dessa turma aqui foi acordar cedinho no sabadão para acompanhar as revisões do pré-ENEM SEDUC e Mais Saeb. A Verônica foi uma das centenas de alunos que participaram do evento promovido pela Secretaria Estadual de Educação em Campo Maior. Tô aqui do município de Campo Maior e acordei cedinho seis horas pra não me atrasar. O que tu tem a falar pros alunos que não vieram aqui conferir essa revisão de pé? Que procurem assistir a live, que vai ficar salva e procurar estudar, não desistir, não desanimar e seguir, que tá cada vez mais próximo. Quem esteve presente ou acompanhou a transmissão pela TV pôde tirar as principais dúvidas em cinco aulas com professores renomados, garantindo assim conhecimento para as provas que serão aplicadas nos próximos meses. Sempre a gente realiza aqui no patronato, né, que nos cede gentilmente. E hoje nós estamos trazendo, mais uma vez, uma excelente equipe de professores, revisando as cinco áreas do conhecimento. A matemática, a linguagem, a redação, seja na natureza e ciências humanas. Eu não tenho dúvida nenhuma que eles vão continuar com excelente desempenho, porque aqui se destaca, inclusive, muitas aprovações para a medicina. O secretário estadual de educação, o Austin Bandeira, marcou presença e reforçou as ações da Seduc, além de incentivar os alunos para o Enem e Saeb. Nós estamos fortalecendo esse ano, na nossa gestão, essa preparação para o Enem, o novo pré-Enem Seduc, com mais revisões presenciais, virtuais. Também uma plataforma digital gamificada para apoio aos nossos alunos nos estudos. O Enem Game, que também é uma parceria com a Rede Meio Norte, o Quiz Enem. Ou seja, uma série de ações para tornarmos o ensino, a aprendizagem mais lúdica, mais atrativa para os nossos estudantes e, assim, aumentarmos as nossas aprovações no Enem. E também, uma outra novidade, é que estamos casando agora a preparação para o Enem com a preparação para o Saeb, que é a prova que dá o índice do IDEB. Nós queremos chegar ao primeiro lugar do IDEB no ensino médio e, por isso, a gente também está fortalecendo a preparação para o Saeb nessas revisões do novo pré-Enem. A quinta gerência regional de educação, situada em Campo Maior, atende cerca de nove municípios vizinhos. Em cada afurtila, não existem apenas questões para resolver e interpretar. São oportunidades que levam os estudantes a sonhar alto, como mostra o repórter Felipe Reis. Pois é, Matheus, eu entrevistei alguns alunos que vieram de municípios próximos aqui de Campo Maior e estão no patronato Nossa Senhora de Lourdes. Duas irmãs que vieram de cabeceiras do Piauí têm histórias parecidas e enfrentaram a estrada para estarem aqui. Eu estudava em escola pública, eu não tenho condições de pagar um cursinho, né? Aí eu sempre venho acompanhando o pessoal do pré-Enem-se-educ, né? Que eles têm vários conteúdos, eles explicam bem, são pessoas que explicam de uma forma bem esclarecedora. Aí eu consegui vir para Campo Maior participar dessa revisão. É uma boa oportunidade, novo conhecimento, né? É uma experiência muito boa. Até porque eu estou fazendo como treinamento ainda, mas eu já vou ter base do que eu vou fazer e adquirir mais conhecimento. Obrigado. Obrigado.